No último final de semana, três motocicletas foram trazidas à Delegacia de Polícia Civil por diversos crimes. A primeira foi essa daqui, ó. Essa Titã CG150, os policiais avistaram ela em uma atitude suspeita na Avenida Belo Horizonte. Antes disso, havia acontecido um assalto no bairro Vilagem do Sol. Os policiais, realizando as diligências pelo município, localizou essa motocicleta com dois suspeitos, que inclusive agiram até de forma estranha ao avistar a guarnição. Empreenderam fuga por várias ruas do município, até que os policiais localizassem eles. Eles se esconderam em uma residência aqui no bairro Vilagem, e devido a isso, os policiais adentraram na residência e conseguiram fazer a constatação, mas ao averiguarem a placa da motocicleta, a situação dos dois suspeitos, a motocicleta estaria de forma regular, e também a situação dos dois suspeitos, nada de ilícito foi encontrado com eles. O problema é que eles colocaram a vida de pessoas inocentes em risco devido à alta velocidade que eles estavam realizando aqui no município ao fugirem da polícia. Já essa outra motocicleta, um produto de furto, também foi localizada pela equipe policial nos últimos dias aqui no município de Cacoal. E a terceira motocicleta, que inclusive já foi restituída ao legítimo dono, foi a motocicleta que foi tomada em um assalto no bairro Vilagem do Sol no último sábado. A polícia trabalhou bastante e conseguiu recuperar ela no último final de semana, algumas horas depois do fato ocorrido. Ela foi restituída há poucos instantes ao legítimo dono, e agora essas outras encontram-se em poder da polícia e posteriormente serão restituídas novamente aos seus legítimos donos. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV.